Aqui da doutora Patrícia, antes, infelizmente a medicina brasileira já há muito tempo adotou o protocolo americano que é um protocolo de distanciamento do médico em relação ao paciente. Então, na verdade, hoje se formam médicos para tratar doenças e não pessoas. A mentalidade e o ensino que é dado, e principalmente no momento da especialização, da residência e da especialização, a forma como as pessoas são abordadas para servir de exemplo de doenças, de operações, de exames, é uma forma absolutamente fria e distante. E isso faz com que os alunos já saiam das escolas com essa proposta desse distanciamento, de se preservar, de não se envolver. E depois o resultado é esse. Você vai ter médicos que vão tratar da doença e não da pessoa. Quem já foi num médico, percebeu que você coloca um problema, uma dor, uma coisa que está sentindo, e imediatamente ele pega um bloco de pedido de exame e começa a anotar exames para serem feitos. Quando você volta, ele vai examinar o resultado dos exames. E não vai ter, provavelmente, a não ser exceções que tenham um comportamento diferenciado, porque trazem isso como uma formação pessoal ou familiar. Ele não vai ter uma relação verdadeira, direta com você. Ele vai ter uma relação com a tua doença ou com os teus exames. Nós cansamos de ver médicos na nossa frente chegarem e pegarem uma bateria de exame, ligar para um colega, o paciente, sentado na frente dele, e ele dizer, fulano, eu estou te mandando um fígado, porque você sabe que a minha especialidade é rim, né? Então, eu estou te mandando um fígado aqui para você examinar e tratar, tá? Aí a pessoa falava assim, oi, eu estou aqui, eu não sou um transporte de fígado, você é um ser humano assim. Então, por tudo que a gente vivenciou durante esse processo, isso não diz respeito ao sistema público de saúde. Meu pai, por exemplo, foi tratado no início dos anos 80, quando os planos de saúde ainda estavam começando, e a medicina pública não era tão grande, tão espalhada, não atingia todas as pessoas como hoje, né? Ele foi tratado em hospitais particulares, nós tivemos que vender praticamente tudo para custear esse tratamento, e depois de um ano e meio, no dia que ele faleceu, numa UTI de um hospital, de um grande hospital de São Paulo, eu me lembro direitinho, que eram 9h15 da noite, e foi saindo a equipe médica toda, e mandaram o assistente do assistente do assistente, todo envergonhado, vir falar comigo, e perguntar quando que eu ia dar o último chefe de pagamento deles. Foi a única coisa que eu ouvi dos médicos, que haviam tratado meu pai, e que haviam recebido para isso durante um ano e meio. Então, não é privilégio de... o sistema público de médicos que são mal remunerados e etc. Acontece a mesma coisa com os médicos particulares, bem remunerados, e que têm uma visão medocantilista da medicina. E, às vezes, é uma cultura, é todo um ambiente que estão envolvidos, que a gente tem que batalhar para mudar. E... Opa! Pronto. Aí a gente vivenciou isso, esses corredores, as pessoas sendo traçadas no meio do corredor, uma coisa bem difícil. E aí, por que a gente escolheu o câncer de mama? Porque já cada um teve um câncer diferente na nossa família. Porque, aquilo que eu contei para vocês antes, a gente já trabalhava com a questão da autoestima da mulher, e o câncer de mama mexe com todos os símbolos do feminino, passando pela perda da mama, mas também a perda do cabelo, meninas cada vez mais jovens, tendo o diagnóstico, tendo que estar careca, então tendo que se expor, isso daí para elas era super difícil. Elas não podem, como a doutora Patrícia, eu peguei um finzinho da palestra dela, falando justamente desse medicamento, do tabucifeno, que adianta a menopausa, então elas não podem mais ter fígios. Então, tudo que identifica ela como mulher, fica atrapalhado, e fica muito complicado nesse período, que é um período longo do tratamento. Então, a gente precisava falar sobre isso, falar sobre o aumento da incidência, são quase 60 mil novos casos de câncer de mama por ano, que acontecem novos, além dos que já estão aqui, e quebrar paradigmas como a gente fez aqui, falar a palavra câncer, não pega, que foi falado antes, e quebrar essas histórias, para a gente poder trabalhar isso, e trabalhar a questão da autoestima também. Então, começando a falar sobre a Dalva, né, Hugo? Eu vou voltar na foto da Dalva lá atrás, para você falar sobre ela. Tem uma na frente, por favor. A Dalva, ela é o símbolo do projeto para nós, porque ela representa uma vitória, uma superação sobre limitações físicas, que ela tinha no momento em que nós fizemos essa foto. Ah, vocês são muito jovens, vocês não conhecem, mas a Dalva, ela foi chacrete no tempo da buzina dos chacrinhos, as precursoras das dançarinas, do Faustão, e de todos esses programas, né, começou ali no Brasil. E ela era super famosa nessa época, e o nome dela era uma loira com o cabelão comprido, o nome era Estrela Dalva. Muitos anos depois, ela descobriu o câncer, e a primeira reação dela, que vocês vão ver lá mais para frente, foi fugir, tentar escapar da doença que estava dentro dela, como se isso fosse possível. No fim, ela se convenceu que não adiantava, voltou e foi se tratar. Só que ela, como era atriz, e tinha muito essa ligação com a imagem, com o corpo, ela pôs como condição para se deixar operar, sair da mesa de operação com a mama reconstruída. O que nem sempre é possível, mas no caso dela foi possível e foi feita. Mas ela fez esvaziamento axilar, ela retirou todos os linfonodos. Então, com essa operação, a Mestoa fica com uma redução, normalmente, dos movimentos, além de que retém líquido, incha e etc. E ela tinha que cuidar, fazer tratamento, fazer drenagem limpática, fazer fisioterapia, etc. E ela não fez os tratamentos que ela deveria ter feito. Então, o braço dela não levantava mais que isso. Ela não conseguia levantar o braço. Só que ela não contou para a gente. E aí foi isso, quer dizer, eu já tinha colocado ela várias posições, pôndo os braços para cima, etc. Ela não me dizia que ela não conseguia. E aí, eu pus ela numa piscina durante uma hora e meia, agachando embaixo da água e pulando, até conseguir a foto dela, com os braços esticados, com as mãos abertas, o sorriso no rosto, olhando para cima, a água fazendo um movimento. Ficou aquilo que eu queria que fosse. E, terminamos, falei, pronto, acho que eu tenho uma foto. Aliás, porque estava começando uma tempestade absurda, a gente conseguiu ver o que era melhor parar. Bom, do dia seguinte em diante, a Dalva sumiu. Ela passou quase um mês na cama, com uma febre altíssima, dores absurdas. E, quando ela reapareceu, que finalmente a gente conseguiu, fala com ela que a gente estava super preocupado, e ela tinha recuperado todos os movimentos dos braços. Então, a gente brinca que fisioterapia de choque pode funcionar, mas não é a mais indicada. É melhor fazer o tratamento que os médicos indicarem e ter o resultado com menos dor e mais garantia. Bom, isso foi só para contar uma das pessoas, que a gente vai contar lá mais para frente, de algumas outras. Mas vamos falar por quê. E esse exemplo foi isso, que a gente escolheu fazer um projeto de uma abordagem diferente. Mostrar aquilo que não é mostrado, falar aquilo que não é falado, que fica escondido, que as mulheres ficam engasgadas e que elas não sabiam como falar sobre isso. Então, as fotos tiveram muito esse papel, né, Hugo? É, vou, estamos em frente. Aí a gente vai contar. Então, a gente teve essa preocupação com a abordagem positiva nas fotografias, um material bem poderoso, bem instigante. Falar desse cuidado humanizado, dos médicos e dos profissionais de saúde, que ainda bem que a gente encontrou nesse Brasil todo, pessoas maravilhosas, que são o contrário do que a gente estava falando aqui no começo, são profissionais que cuidam, que gostam do que estão fazendo. E a gente sempre faz isso que a gente está fazendo aqui. A gente invade a praia das pessoas e vai discutir sobre esse tema no meio de um shopping center, no meio de uma escola, no meio de um metrô de São Paulo, onde passam um milhão de pessoas para ver esse toscão. Então, assim, é falar sobre isso de uma forma legal. Ah, tem mais alguns aqui na minha, se você quiser, aqui, ó, na minha cadeira, e passar para o pessoal e vendo, pode passar, tá? Eu vi que ela passou um lá. E isso foi muito legal, porque as pessoas começaram a poder falar sobre o assunto. Então, não era só um grupo de mulheres, é no meio de onde estão homens, mulheres, crianças, adolescentes, todo mundo que fazia as perguntas e que tirasse as dúvidas e não ficassem...